Senhora, os resultados foram positivos. A senhora está esperando um filho. É verdade? Como eu já disse, tudo positivo. Perfeito. Enfim, vou ter um filho que será meu e do homem que eu amo. Eu sou a princesa sonhadora. Alô? Sou eu, Rodolfo. Não desliga. Eu quero falar com você e vou insistir nisso. Da última vez que conversamos, deu no que deu. Até nunca. O que vou dizer não diz respeito a nós, mas ao nosso filho, não entende? O que quer dizer? Que você tem que permitir que eu veja o nosso filho todas as vezes que eu quiser. Posso pegar você na saída? Claro. Mas é melhor me ligar antes e não venha tanto aqui. Pode ser que meu chefe não goste e chame a minha atenção. Está bem. Nos vemos mais tarde. Fui procurar Dona Maria Mercedes no cortiço, como o senhor havia mandado. Não está mais lá, doutor. Me informaram que ela voltou para a mansão dos Del Olmo com o marido dela. Ah, é? Dona Malvina, então, falou a verdade. Algum problema, doutor Gomes? Tem que fazer uma queixa sobre a irmã dela. Em lugar de trabalhar, todos os dias recebe a visita de um rapaz que está namorando. Eu acho que é só um amigo que vem sempre depressa e vai embora. De qualquer maneira. Não está aqui para receber amigos. Está para trabalhar. Me deixa sozinho, por favor. Sim, doutor. Claro. Me entenda, Rodolfo. Eu quero ver o meu filho no momento em que achar conveniente. E como vai explicar sua ausência na casa? Por enquanto está pequeno, vai acreditar no que eu disser. Mas quando tiver mais idade, sei que vai compreender melhor as coisas. Então vou contar a verdade. Ele vai desprezá-la. Se der as costas a ele, sim. Mas se continuar perto dele, não. Não quero passar com o nosso filho que estou passando com os outros. Ah, se acha muito forte. Isso, Rodolfo. Teria que me matar para me impedir de ver o meu filho. Sempre estarei perto dele. Pelo que vejo, a senhora voltou para casa. Não, não quero falar sobre o documento por enquanto. É sobre a sua irmã, Rosário. O que é que houve? A Rosário não está dando conta do trabalho? Na verdade, não. Tenha paciência com ela, por favor. Ela não tem muita experiência. Ainda é muito novinha. Para umas coisas, para outras, não. Não estou conseguindo entender o que está dizendo. Sabia que a sua irmã tem namorado. E ele vem aqui todo dia e fica conversando na hora do expediente. E se beijam aqui. Meu escritório não é lugar para essas coisas. Ou chama a atenção da sua irmã, ou eu vou ser obrigada a despedi-la. Esse namorado se chama Ricardo? Eu não sei o nome. Nem interessa. Mas dá para ver que é um filhinho de papai que só quer se divertir às custas dela. Talvez se lamente depois. Ah, não. Isso não, senhor. Hoje mesmo eu vou resolver esse problema com o Rosário. Os dois não vão aprontar desse jeito. Eu juro para o senhor que não. Miro! O que é? Vem, meu amor. Não! Vem, vou fazer uma surpresinha. Ah, filozinha, mas que mania sou. Eu não vou, não. Venha, meu amor. Não! É a nossa lua de mel e você só quer saber de me dar banho. Não, coração. A água está quentinha. Venha. Se a água destrói os caminhos, o que ela não vai fazer com os meus intestinos? Não! Deixa de coisa. Vem logo. Eu não. E também não quero que isso seja motivo para a nossa primeira briga matrimonial. Anda logo, Arginheiro. Entra logo aqui. Ai, ai, estou me afogando, amor. Estou morrendo. Ai, estou morrendo. O que? Eu não ouvi. Arginheiro, Arginheiro, eu vou morrer, Arginheiro. Quem é esse? Arginheiro, Arginheiro, Arginheiro. Você, é você que se chama Arginheiro, pateta. Vem. É verdade. O que foi, querida? Eu estou me afogando. Me salva. Ai, meu amor, assim eu vou me molhar. Molha logo. O que é ficar virgem e puro? Tá bom, então me dê cinco minutos só. Em cinco minutos eu já morri. Então você me dá três minutos. Ai. Eu já estou indo, querida. Lá vou. Meu querido. Onde é que você está, meu amor? Eu estou aqui. Ah, meu amor. O que você está fazendo no escuro, Mercedes? Esperando você. Nossa, eu pensei que você não vinha mais. De onde você veio? Eu vim do escritório. Que menina mentirosa. O que foi? Veio aqui para brigar? Estava com o Ricardo, não é verdade? Estava sim. E daí? Todas as tardes ele vai me pegar no escritório e saímos para conversar. E é só isso. Não, não é só isso não, tá? Ele te procura todo dia no trabalho. E fica horas conversando e atrapalhando você no seu emprego. O que que há? Não é isso não. Olha aqui, lá é um lugar de respeito e vocês não têm que ficar se agarrando e dando beijinhos no trabalho. Não tem vergonha na cara, é isso ou o quê? De onde você tirou isso? Não interessa. O importante é que eu sei. E não vou permitir que você fique com essa sem-vergonhice. Ainda está muito nova e posso mandar você para o internato. Olha aqui, Mercedes, eu não tenho por que sentir vergonha. Ricardo só vai lá um minuto para me dizer que nós vamos nos encontrar na saída. Nem conversa comigo e nem fica de agarramento. E nunca fez nada além de um beijinho de amizade, porque até agora somos apenas amigos, não namorados. Quem fez essa fofoca para você fez por maldade para que fique contra mim. Conheço você muito bem, Rosário. É bastante atrevidinha. Vem cá, por que você está fazendo essas cobranças, gente? Só sua filha mais velha. Mas sempre fez o que deu na sua cabeça. Olha, não começa, Rosário. Foi você que começou me difamando. E tudo que você disse não é verdade. Se fosse, seria problema meu. Eu vivo praticamente sozinha aqui e eu sei me cuidar muito bem. Mas fique sabendo que não. Fique sabendo que sei. O Ricardo não passa de um filhinho de papai que está querendo só tirar uma casquinha. Quer se divertir um pouco e depois abandonar você e você que vai sair prejudicada. É, eu acho que foi exatamente isso que seu Jorge Luiz fez com você. Não, ele me respeitava demais. Nunca houve nada entre nós antes do nosso casamento, entendeu? Isso é o que você diz. Essa é a verdade. Se não tivesse sido seu marido, seria outro. Talvez aquele louco com quem você se casou primeiro. Ele nem sequer tocou em mim. Ou um dos garotos do bairro, ou o tatá, ou o capo. Ele vivia dando em cima de você, que eu sei. Você vivia até tarde na rua, fazendo o que dava na cabeça. Aposto como se meteu com algum doce. Cala a boca! Desculpe. Me desculpe, Maria, por favor. Eu não queria bater em você. Desculpe, me perdoa. Me perdoa. Só se você me perdoar também. Desculpe pelo que eu disse. Eu juro, Mercedes. Eu juro. O Ricardo até agora é só meu amigo. O que disseram é pura mentira. Ele só me deu um beijinho no rosto, sem malícia. E nada mais. Eu juro, maninha. Como o Ricardo é um moço rico, e a minha irmã é uma moça pobre, eu tenho muito medo que ele queira se aproveitar dela. Não, não acho. O Ricardo não faria isso. Por que não comentou nada com você? Explica. Se tivesse boas intenções, falaria com você. Não falaria? Ah, tá bom. O que você quer de mim? Que fale com ele. Por favor, liga e pergunta que intenções ele tem com a Rosário. Se não forem boas, pede pra ele pra não dar em cima da minha irmã. Pede pra ele deixar ela em paz. Tem um montão de garota por aí. Não precisa dar em cima dela. Você está preocupada, não está? Demais. Eu não aguento. Eu vou ligar agora pro Ricardo pra ver o que ele está querendo. Liga. Maria Mercedes, pra servirle a você. De minha família me encargo eu. Minha mãe nos abandonou. Porque meu pai nunca acolou. Maria Mercedes, pra servirle a você. Um bom dia, meu sonho mudou. Comprou um cachito e me conheceu. E almorei. Maria Mercedes, pra servirle a você. Alô? Sou eu, Ricardo. Tá ocupado? Tô estudando. E você? Eu estou quase dormindo, mas eu quero conversar com você antes. Alguma dúvida? É, mas não nos estudos. É uma coisa pessoal. O que houve? Escuta. É verdade que tem saído com a Rosário, a irmã da minha mulher? É sim, é verdade. Gosta dela? Ah, meu Deus. A Mercedes está preocupada, né? Está, mas eu perguntei se gosta dela. Eu já disse pra Maria Mercedes que é só amizade. Olha, um amigo não sairia com ela todos os dias depois do trabalho. E por que não? Ricardo, minha mulher está angustiada. Acha que só quer se aproveitar da irmã dela. Mas o que a Mercedes pensa de mim? Eu garanto que não. As minhas intenções com a Rosário são as melhores. E se por acaso começar a gostar dela, pode ter certeza que poderia chegar até a me casar. Mas você sabe como ela é. E você? Não se casou com a irmã dela? Casei, mas sabe em que condições, né? Mas agora as coisas mudaram. Está gostando dela, não é? Estou. Então não se preocupem. A Rosário está em boas mãos. Eu não seria capaz de fazer nenhum mal. Deu pra entender? A Mercedes é quem tem que entender isso. Obrigado, Ricardo. Descanse. Tchau. O que ele disse? Fica tranquila. Por enquanto, o Ricardo é só amigo da Rosário. Ele me disse que se ficar apaixonado por ela, não vai tentar prejudicá-la. E vai casar com ela. Será que ele disse a verdade? Oh, meu amor. O Ricardo é legal, é sincero. Eu conheço muito bem. Pode dormir tranquila que a sua irmãzinha não vai ficar prejudicada nas mãos do Ricardo. Oh, que linda. É uma cestinha completa e muito fina. Foi a senhora e a Dina que fizeram? Não. Eu comprei em uma loja para o meu neto. Vai ser um menino. Não sei por que eu não quis fazer a outra, mas tenho certeza que é um menino. O Jorginho queria que eu fizesse esse exame, mas eu não quis saber se vamos ter um menino ou uma menininha. Mas não foi isso, é que eu fiquei morrendo de medo. Ai, que grossinha. É linda demais. Foi a sua mãe que comprou, Dina. Olha, aqui. Você tem bom gosto, mamãe. É. É muito bonita. Eu, meu neto, merece. Meu primeiro neto. Ah, meu filho tem que nascer com sorte. Bom, eu estou cansada de andar pelas lojas. Eu vou descansar um pouquinho. Ai. Como a senhora mudou comigo. Muito obrigada, dona Movena. Não tem nada que agradecer, filha. É meu dever. Você vai me dar um netinho bonito como meu filho. Isso vale muito. Vai ser muito bonito. Igual a ele. Igualzinho. Eu prometo a senhora. Eu queria ter um casalzinho. Não é lindo? Tomara, né? É. Mas, por enquanto, é melhor ter poucos filhos. Ai. Que gracinha. Está tonta. Tive um enjoo. Já passou? Um enjoo? É, benzinho. Mas é natural. O que quer dizer, hein? O médico acabou de me informar que eu estou grávida. A minha mãe está louca pelo netinho. Eu sabia que ela ia acabar aceitando. Ei, já está gostando dele. Está demonstrando isso, né? Eu também gosto dele. Eu já me vejo com ele no colo pela casa toda. No dia do batizado, vamos fazer uma festa muito grande. Não sei, Dina. Não sabe o que, Maria Mercedes? Se a gente pode fazer essa festa. E por que não? Por que nessa casa vamos estar de luto? E por que acha isso, Mercedes? Porque sim, vamos estar de luto nessa casa. A dona Filó me disse que estava vendo uma coisa negra na minha vida. O luto vai cair sobre nós. Ai, meu Deus. Uma coisa negra persegue a Mercedes. Não é morte. É outra coisa. Algo terrível. Mas eu não sei o que é. O que é. Você está grávida? Exatamente. Não, não posso acreditar. Isso foi assim tão fácil. Não tão fácil, querido. Eu vou sofrer nove meses com os transtornos que isso proporciona. Além disso, um parto não é nada agradável. Tem razão, querida. Isso vai ser um grande sacrifício para você. Como faz isso por mim, eu fico muito agradecido. Vai ser a melhor mãe do mundo. O doutor Molina não falou nada com a senhora? Não, Guilherme. Ele veio aqui. Me disse que tinha uma maneira de agilizar as coisas e... Ele vai conversar com a senhora. Saindo daqui, eu me comunico com ele. O problema, senhora, é que... Parece que está precisando de uma boa quantia em dinheiro. E... Não sei, senhora, se... Quanto a isso, não se preocupe. Vou conseguir de qualquer jeito. Dizem que até posso conseguir sair daqui logo. Mas eu garanto, senhora, que se eu sair daqui, eu vou mudar. Vou trabalhar para a senhora no que determinar para poder pagar o que gastou comigo. Já disse que não se preocupe. Garanto que vai sair logo deste lugar. Senhora... Eu não entendo por que a senhora se preocupa tanto comigo. Por que se expôs desse jeito a ponto de perder o seu marido. Se soubesse... Talvez me odiasse. Odiá-la? Odiá-la? Não, senhora. Como poderia odiar uma pessoa que tem me ajudado tanto? Mais do que... Mais do que se fosse a minha própria mãe. É que... É... É uma verdade terrível, Guilherme. Quero saber, senhora Oliveira. Seja o que for, vou saber compreendê-la. Meu marido pensa que você e eu somos algo mais que amigos. Mas não é verdade. A senhora não me vê como um homem. Eu acho até que me vê... Como o seu filho. É isso. Um filho. Sabe qual é o meu nome? Acho que é a senhora Oliveira, não é? Me chamo... Magnolia. Magnolia? Magnolia. Acho que esse era o segundo nome da minha mãe. É. Se chamava Maria Magnolia. Pense bem, Guilherme. Não te recorda nada o meu rosto? Retroceda dez anos no tempo. Não se lembra do meu rosto? Mais jovem. Mais infeliz, talvez, do que agora. Eu também me chamo Maria Magnolia. Faz dez anos... Que deixei meus filhos abandonados. Quatro. Entre eles. Você. Minha mãe? É, Guilherme. É. Eu sou sua mãe. A vida te preparou Somente para amar Maria Mercedes A vida te preparou Somente para amar Maria Mercedes Entendo Que seja difícil para você Sei que não esperava Que não vai poder me perdoar, Guilherme Mas eu juro que estou arrependida Fui uma irresponsável Devia ter pensado primeiro em vocês E não em abandoná-los Não havia motivo suficientemente forte Para justificar abandoná-los Mas só agora pude compreender E estou muito arrependida Me perdoe, filho Perdão No sábado à noite Vai ser a nossa festa de formatura Querem que cada um vá Com a sua madrinha Se querem, eu vou com você Não, mamãe Quer dizer Seria muito difícil para você Deixar de ir à minha formatura Não vai dizer nada, filho Não me perdoa Eu Eu não posso julgar a senhora Tem todo o direito A senhora está arrependida Não imagina quanto E o meu castigo é tão grande Eu também estou arrependido Por tudo o que eu fiz Tudo o que me fez cair aqui Nesse lugar Quero que me perdoe Não compare, filho Eu o abandonei Quando mais precisava de mim Mas agora eu também preciso Estar ao meu lado Está me ajudando Sabendo que sou um delinquente Talvez precise mais da senhora Do que antes Não, Guilherme Se eu não o tivesse abandonado Quando eu era criancinha Não estaria aqui Você precisou do meu amor de mãe Da minha ajuda Talvez eu tivesse sido do mesmo jeito Que eu sou agora Não acho que eu tenha feito isso Porque Porque não estava comigo Mamãe Filho Filho É possível me compreender Eu não sei Estou confuso Talvez esperasse Que você fosse a minha mãe Queria isso Mas A única coisa Que posso dizer É que dou graças a Deus Porque nesse momento Está junto comigo Quer ir com Maria Mercedes? Quero, mãe E qual o problema? É que pensei que talvez Quisesse ser a madrinha Eu adoraria Mas ela é sua mulher E tem mais direito Claro, a coitada está doente Mas não é agressiva Até agora tem conseguido se controlar Eu tenho certeza Que se comportará muito bem A seu lado Já se nota que ela está grávida Não se preocupe com isso Eu vou levá-la ao meu modista Para que ele faça um modelo Para a grávida Que seja fino Para esse dia De acordo? Obrigado, mamãe Não fique preocupado, filho É ela Que tem que ir com você A sua festa de formatura Meus irmãos já sabem a verdade? Ainda não Nem mesmo a Maria Mercedes? Não Nem ela sabe Então Por que falou para mim? Não sei De repente pensei que Confessando tudo Ficaria mais tranquilo Sabendo que sou sua mãe Entenderia que não vou embora Eu sei disso Se antes eu confiava em você Agora ainda mais Se no momento da vida Se no momento da vida me abandonou Agora Sei que não vai mais embora Não Não, não Nunca mais, filho Contra tudo Contra todos Vou ficar sempre ao seu lado Para defendê-lo Filho Filho querido Você também vai contar para os meus irmãos? No devido